Música Caicó vivencia o segundo Curta Caicó Vamos conversar com um dos diretores do evento, Raio do Lucena que é responsável também pela referência comunicação que está cuidando aí da realização de mais um Curta Caicó Curta Caicó, a segunda edição, nós recebemos 535 filmes e agora nós estamos na fase de curadoria avaliando quais filmes serão os finalistas das nossas mostras competitivas, a Nacional e a Potiguar E esses filmes, eles vêm de onde? Eles são oriundos de que cidades? Olha, de estados do Brasil, nós recebemos filmes de todo o Brasil o estado que mais mandou filmes para a gente foi São Paulo, seguido do Rio de Janeiro e depois Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco mas nós recebemos filmes do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul, do Paraná de todo o Brasil, do Norte ao Sul do país, mandou filmes para a Caicó Raio, tem algum apoio já confirmado para a realização do Curta Caicó? Sim, nós já temos alguns apoios, inclusive um apoio confirmado recente foi do Sesc no Rio Grande do Norte O Sesc, ele garantiu para o Curta Caicó a realização de uma oficina oficina documentando com Marlon Meirelles que é um diretor de cinema do Pernambuco, que vai vir para cá e sabe o que é interessante também? As pessoas que participarem da oficina, elas vão poder produzir um filme que será exibido no Curta Caicó Então o Sesc já garantiu, também garantiu a projeção nós vamos ter um projetor de cinema para a exibição do Curta Caicó e uma mostra de filmes do Sesc também que será realizado no festival Além de filmes vindos de outros estados, a maior parte do Seridó é isso? Nós no Rio Grande do Norte, nós tivemos um bom número foram quase 60 filmes do Rio Grande do Norte e para a nossa alegria filmes do Seridó Nós tivemos filmes de Caicó, filmes de Parelhas, de Currais Novos, de Lagoa Nova de Jardim do Seridó e também de São João de Sabugi e Florânia, então quer dizer, várias cidades aqui da nossa região mandaram filmes cerca de 12 filmes do Rio Grande do Norte além de Natal, Pornamirim, Mossoró, São Miguel do Gostoso, Itajá Então para a gente ter uma grande alegria porque a gente quer fazer a festa do cinema Potiguar aqui em Caicó Uma das participações especiais do primeiro Curta Caicó foi a participação de Titina Medeiros Ela já confirmou presença nessa segunda edição? Titina é a madrinha do nosso festival A gente vem sempre conversando, ela tem um carinho especial pelo Curta Caicó Inclusive agora em abril ela vai estar estreando o Serear dos Rony no Multishow E ela já garantiu que quer vir para Caicó, já fechou na agenda dela Apesar dela estar tanto no palco giratório do Sesc com o meu Seridó Também com essa atuação nacional dela, mas ela vem para Caicó E quem quiser ser parceiro do Curta Caicó, o que faz? Olha, nós a partir de abril a gente vai fechar o nosso plano de marketing E vamos buscar apoiadores Porque nós vamos precisar trazer os cineastas Vamos precisar de hospedagem, alimentação, material publicitário É só entrar em contato com a gente, com a referência comunicação Pode entrar em contato com o meu número, o 99558605 E pode conversar que a gente vai apresentar o plano de mídia E com certeza quem apostar no Curta Caicó vai ter uma grande oportunidade De ter muita visibilidade Porque esse festival vai bombar Rio Grande do Norte e Brasil Para finalizar, Raíldo, local e data do evento? Olha, o evento será realizado de 13 a 16 de junho Aqui em Caicó E nós estamos trabalhando em realizar novamente No Centro Cultural Adjuto Dias E talvez a gente realize algumas oficinas em outro local Mas isso é uma coisa que a gente ainda está avaliando Mas as mostras competitivas no Centro Cultural Adjuto Dias